E será que o Smartwatch W59 Pro, mesmo sendo tão barato, tem jogos ou eu consigo instalar jogos aí nele? E sim, galera, ele tem jogos e tem como instalar jogos diretamente aqui nele e é isso que eu vou mostrar para vocês. Só lembrando, todos os links aqui desse relógio estão na descrição. E sem enrolação, vamos lá. Entrando aqui no seu menu e descendo até a opção aqui de jogos, vocês vão ver na prática comigo. Onde está? Onde está? Está aqui, ó, jogo. Aperto aqui em cima e eu já tenho aqui um joguinho, que é o joguinho da cobrinha, que era famoso lá naquele Nokia tijolão. Mas aqui é via touch agora, né? E por fases. Então aqui, estou na fase 4. Aperto aqui em cima e consigo controlar a cobrinha por aqui. Então, ó, vou descer, descer mais um pouquinho, virei e vou controlando, tá vendo? Peguei a batatinha, desci, virei e perdi. Por quê? O touch tem aqui um pequeno delezinho nesse jogo. Então é meio difícil de acostumar aqui no começo, ó. Vamos lá, estou indo, vou subir dessa vez. Subi, virei, a hora que eu pegar eu vou subir, subir, virei, desci, ó. Estou pegando um jeito já, tá vendo, né? Aqui eu vou virar, peguei a batatinha, virei e passei de fase, ó, tá vendo? Então assim, dá sim para passar algum tempo jogando aqui no smartwatch. E esse é apenas um jogo. Você tem nove jogos que você pode instalar aqui nesse smartwatch. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Ele se conecta ao aplicativo M Active Pro. Esse aplicativo aqui, ó, e já tem vídeo aqui no canal ensinando todo esse processo. Após estar conectado, você vem ao menu Equipamento e você desce até na opção Game Story. E aqui você tem nove jogos. Então você tem o jogo 2048, Push Outbox, Grid Snake, que é o que estou jogando, Walk a Mole, The Little Dinosaur, Roll the Dicey, Balloon, Winifishy, Beats. Todos funcionam perfeitamente aqui no seu smartwatch. Mas você só consegue instalar um jogo por vez aqui no relógio. Então no momento estou jogando o da cobrinha. Vou instalar aqui algum outro, por exemplo, o do dinossauro. Aperto instalar, começa já o processo de instalação e ele remove o jogo da cobrinha e entra no lugar dele, beleza? Então só fica um jogo por vez aqui no seu relógio. É bem rapidinho. Vou mais uma vez até lá nos jogos. Onde está? Onde está? Jogo. E já começou, ó. É o joguinho do Google do dinossauro, tá vendo? E eu venho até aqui e tenho que pular, né? Vamos lá. Tem que pegar o jeito aqui, ó. Pulei. Ah, entendi. É bem lento, ó. E com o tempo deve ir ficando mais rápido, né? Pulei, pulei. E assim. São jogos simples, mas sim dá para passar algum tempo. Crianças vão se divertir bastante. E é muito legal ter essa opção. E o smartwatch que é assim tão barato. Vou sair aqui. E além desses jogos, ainda tem outros jogos aqui pelo aplicativo. Então, ó. Vou voltar aqui. E aqui na parte de game, você vai ter jogos que funcionam no seu smartphone em sincronia ao seu smartwatch. Então, você vai colocar o smartwatch no pulso. E por exemplo, tem o joguinho aqui das moedinhas, ó. Aí você vai mexendo o smartwatch para cá e para lá. E vai controlando o seu boneco dentro aqui do jogo. Então, são jogos bem legais. Mas que infelizmente são pagos. Então, assim. Já testei em outros elogios, quando ainda era gratuito. Mas não cheguei a testar nesse, porque como eu falei, é pago e eu não vou comprar. Mas se você já comprou, ou já testou e gostou, comente aí a sua opinião. E lembre-se, se esse vídeo te ajudou, ou se foi útil para você. Ou se você tem qualquer tipo de dúvida, comente aí também. Lembrando, todos os links estão na descrição, assim como o link de outros vídeos. E também tem algumas opções passando aí na tela. Clique e continue assistindo. Se gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva.